Pois é, pessoal, o governo canadense, em mais de uma das suas sossagens infinitas, decidiu proibir estrangeiros de comprar casa no Canadá. Qual que é a lógica disso? Por que impedir estrangeiro de comprar casa iria ajudar alguém a alguma coisa, né? Como a gente sabe, no final das contas, isso sempre acaba tendo um efeito perverso, um efeito deletério, ao invés do que eles esperam, que é baratear o preço dos imóveis para os canadenses. Vamos entender por que o governo canadense fez isso daqui e quais serão as reais consequências desse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por André Cruz, Oswaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Canadá proibiu os estrangeiros de comprar casa no país. É uma medida temporária, durante dois anos, que vale a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, hoje, se você, por exemplo, é um brasileiro e resolveu comprar uma casa no Canadá, você está sem sorte. Você teria que pagar uma multa de 40 mil reais caso você compre essa casa. Então, ou seja, você, além do valor da casa, tem que pagar mais 40 mil reais pro governo em função disso daí, dessa multa. E o objetivo dessa história é qual é baratear o preço dos imóveis para os canadenses, né? Afinal, o Canadá é feito para os canadenses e quem é de fora está comprando imóvel lá pra investir e pra valorizar, então não pode. Tem que deixar pros canadenses poderem comprar as casas e coisa e tal. E vocês sabem como é que termina esse tipo de coisa, né? É muito fácil pro governo canadense achar um culpado fora do próprio governo, ou seja, culpar quem é de fora que está comprando imóveis pelo aumento do preço dos imóveis, só que, no final das contas, isso daqui só prejudica os próprios canadenses. E eu vou explicar isso dando como exemplo Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Pra quem não conhece, Natal é uma cidade linda, muito bacana, tem praias ótimas e tem uma quantidade enorme de europeu com residência lá em Natal. Existe todo um mercado de imóveis em Natal. Ao contrário, Natal tem outras cidades no Nordeste também que tem esse fenômeno. Não é só em Natal, não. Mas ao contrário aqui do Sul, que você vê os apartamentos aí e casas com a placa de aluga-se, lá você encontra tudo com placa em inglês e português. Não tem só placa em português, não. Por quê? Justamente porque vem muito estrangeiro comprar imóvel em Natal. Vamos imaginar que o governo brasileiro resolvesse proibir os estrangeiros de comprar imóveis em Natal. O que ia acontecer? Ia ser uma depressão econômica enorme em Natal, porque menos gente interessada em comprar imóvel desestimula a indústria de construção de imóveis no local. E, no final das contas, isso não ajuda em nada para o pessoal local, porque, tipicamente, os imóveis que os estrangeiros compram não têm um valor maior do que o imóvel que o residente local costuma procurar, no final das contas. E é exatamente isso que acontece nesse caso aqui. Eles falam que muitos estrangeiros, notadamente americanos, que moram ali pertinho, estão comprando imóveis no Canadá para especular, porque o valor dos imóveis no Canadá tem subido muito, e daí tem ficado imóveis vazios e coisa e tal. E, no final das contas, lá em Natal, a quantidade de imóveis que é vendido para estrangeiros é relativamente pouca, no final das contas. E adivinha? Lá no Canadá é a mesma coisa. É o que vai acontecer no Canadá também. As pessoas que hoje vendem imóveis para estrangeiro, conseguem vender com preço mais alto e coisa e tal, vão acabar ficando sem emprego, porque não podem mais vender para o estrangeiro, e isso não vai fazer efeito nenhum no mercado, de forma geral, porque isso é uma fração pequena dos imóveis totais vendidos. No final das contas, você não vai fazer uma diferença sensível para a própria população. E, mais uma vez, a gente levanta qual é o grande problema, por que os preços dos imóveis estão subindo no Canadá. É por causa desses... Eles falam aqui que eu acho que é 6%. Na cidade que tem a maior quantidade de investidores estrangeiros, de imóveis, é 6%, ou seja, uma pequena fração dos imóveis. Por que o preço dos imóveis está subindo nas cidades do Canadá? Pelo mesmo motivo que ela sobe em várias outras cidades esquerdistas no mundo todo. O Canadá é extremamente esquerdista. As leis de zoneamento urbano são extremamente complexas. O culpado do preço do imóvel no Canadá estar subindo é do governo, que fica botando um monte de empecilho para se construir lá no Canadá. Deixasse as pessoas construírem imóveis com menos burocracia, com menos regras, com menos limitações, e rapidamente o pessoal iria construir imóveis baratos e suficientes para todos os canadenses e para o pessoal de fora, porque é lógico, a empresa que quer construir as coisas, quanto mais ela construir, quanto mais ela vender, melhor. Mas o que acontece tipicamente nessa situação? O governo inclui um monte de regra de que não pode construir desse jeito, não pode construir daquele jeito, tem que ter licença de não sei o que lá, e tem que ter licença de não sei mais o que, e aí para construir fica complicado, aí você começa a ter menos casas sendo construídas. E isso é a origem de tudo. O que está acontecendo lá no Canadá é o governo tentando tirar a culpa das costas dele, dizer que não, a culpa não é do governo, a culpa é dos americanos malvadões que vêm aqui comprar casa aqui no Canadá e deixar casas do Canadá para os canadenses. O pessoal adora usar essas frases de efeito assim, que na verdade é o que? Ele está te ferrando, é o governo que está te ferrando. É o governo que está fazendo aumentar o preço das casas. E aí está querendo botar a culpa no pessoal que compra de fora. Isso daqui provavelmente vai ter o mesmo efeito que teve uma lei similar que aconteceu na Nova Zelândia e o efeito foi bolota, zero, não mudou nada, continuou subindo o preço dos imóveis do mesmo jeito. É o fato, né? Vai fazer o quê? É o que eu falo para vocês, isso daí é uma idiotice que o governo faz de tentar usar um culpado externo para jogar a culpa nos outros. É igual aqui no Brasil, você pode esperar, né? O Lula já está gastando dinheiro à vontade por aí. O que vai acontecer? Todo mundo sabe o que acontece quando o governo gasta demais. Inflação. Inflação vai vir comendo solto aqui no Brasil. Adivinha? Já estou falando que não, que a culpa é do dono de poços de gasolina? A culpa é do açougueiro? A culpa é do cara do mercado? É o mercado que fica aumentando os preços? Não, a culpa é do governo. É lógico que a culpa é do governo. Não tem esse negócio de mercado, não. O mercado você deixa ele livre e pronto. Ele resolve sozinho. É o que eu falo aqui. Tira a regra. A solução não é aumentar a regra. Não é criar regra nova. A solução é tirar regras anteriores. Esse é o problema que esses socialistas não veem. E é o problema que eu falo também da questão da poluição de regras. Porque isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil, acontece em todos os países do mundo. Você tem um governo que adora criar novas regras. E raramente tira regras antigas. Então, o tempo todo, os deputados que são eleitos, eles gostam de se vender. Como, olha só, eu fiz não sei quantas leis. Eu sou um deputado, eu criei a lei que proíbe de comprar casa se não for canadense, coisa e tal. Então, criar leis, eles criam o tempo todo. Porque isso é bom para o deputado que usa isso como plataforma para se eleger novamente. Mas ninguém tira as leis. Aí, olha o inferno que se cria. Você tem um monte de leis que chega a ser humanamente impossível para alguém saber todas as leis. Até na advocacia, hoje em dia, você já não tem advogados especializados por área do direito. Já tem o cara subespecializado numa pequena parte, porque é tanta lei, é tanta coisa, que se o cara não se especializar ao extremo, ele não consegue entender o arcabouço legal que está ali. Isso vai virando um inferno, no final das contas, que acaba tendo tanta regra que está todo mundo errado. Esse extremo da poluição de leis é justamente aquela situação que o governo persegue quem ele quiser. Porque está todo mundo errado. Tem tanta lei, tanta lei, que é impossível você estar 100% certo. O governo vai sempre chegar na sua loja, no seu prédio que você está construindo, na sua casa que você está vendendo, e vai achar alguma coisa errada ali. Está todo mundo errado, só depende da iniciativa do governo. Se ele quiser sacanear a pessoa, ele sacaneia. Esse é o problema que a gente está levando. O Canadá está indo rapidamente para isso. Nós aqui no Brasil também estamos indo rapidamente nisso daí. Construir aqui no Brasil já é um inferno de regulamentação e coisa e tal. Realmente é preocupante para onde a gente está caminhando. Esse sistema nosso está quebrado. Como consertar? Eu já dei a minha sugestão. Eu acho que empresas de segurança privadas, os governos competindo uns com os outros, é a melhor alternativa. Mas, não sei, estou aberto a outras sugestões. Como é que você acha que a gente poderia resolver isso? Esse inferno de leis que vai só crescendo, crescendo. E aí o problema de ter muita lei, ele resolve criando novas leis ainda mais para botar culpa em outras pessoas e não se resolve nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.